Eles morrem primeiro porque eles não cabem dentro dessa masculinidade hegemônica e eles não cabem nesse sistema que é sexista e que é racista e é classista. Então, não é à toa também que os jovens negros estão morrendo. E por que a maioria são os meninos, os jovens homens que estão morrendo? Porque eles são jogados com o conto da carochinha para a rua, como se a rua fosse o lugar democrático para a vivência de todos os homens, e é uma grande falácia. A rua, se a casa não é democrática para nós mulheres, a rua também não é democrática para todos os homens e principalmente para nós mulheres. Para mim, a Marielle não foi exterminada, não foi assassinada na rua, no centro do Rio de Janeiro, por um mero acaso. Para mim, é um grande recado para nós mulheres, cambada, voltem para casa, porque o espaço da rua não é o espaço que pertence a vocês. É esse o recado que a violência contra as mulheres traz para nós. E o mais louco, porque, sim, na década de 70, isso torna unanimidade entre as mulheres burguesas, as mulheres da classe média e da classe operária. O que mudou da década de 70 para cá? Primeiro, quando as mulheres foram denunciar, as mulheres militantes começam, na década de 80, trazer essa pauta das mulheres e do feminismo para dentro dos seus partidos, para dentro dos seus sindicatos, elas foram quase que expurgadas desses espaços. Então, década de 80, 90, eu experimentei na década de 90, quando eu era afiliada ao sindicato dos professores, o Sindhute, e que a gente criou, tanto no sindicato, como criamos na CUT, o coletivo de mulheres, no final da década de 90, num encontro nosso do sindicato, que foi em Diamantina, outro dia eu lembrava isso com a consolação, um grupo de sindicalistas foram para o microfone e acabaram com a nossa comissão de mulheres do sindicato, porque isso não era assunto para discutir no sindicato. As mulheres partidárias também viveram esse mesmo drama de colocar essas pautas dentro do movimento dos partidos de esquerda, porque os homens diziam para essas mulheres que trazer essa pauta era uma coisa que dividiria a militância. Até porque, se a gente vai discutir o tema da violência contra a mulher, nós vamos discutir que, indiferente de esquerda ou de direita, terão companheiros que estão na luta, levantando bandeira, fazendo grandes ocupações, mas que vão para o espaço do doméstico e a sua representação machocêntrica é a representação do silenciamento das mulheres. e os homens de esquerda fizeram isso com as companheiras que quiseram trazer isso para essa pauta. Na década de 80, numa redemocratização, o movimento feminista e de mulheres começou a perguntar se era momento de ocupar os governos para tentar dentro, fazer uma luta interna dentro dos governos para a implementação de políticas que viessem coibir o fenômeno da violência contra as mulheres. Houve um racha no movimento à época, as feministas não tinham consenso e penso que aquelas feministas que resistiram dizendo que não dava para fazer a luta dentro do Estado, essas feministas acertaram e muito. porque as feministas que foram para dentro do Estado, elas fizeram uma briga interna, uma luta interna, mas elas não conseguiram transformar o Estado patriarcal. E aí, as políticas que a gente desenhou para o enfrentamento à violência contra as mulheres, muitas vezes, são políticas que continuam fazendo o silenciamento das mulheres quando elas são violentadas. Porque a gente não conseguiu fazer uma luta, travar uma luta suficiente para, no mínimo, fazer cosquinha nesse Estado patriarcal. Hoje, eu avalio, na data de 19 de março de 2018, que as políticas públicas que a gente constituiu não fazem cócegas no patriarcado. Não fazem cócegas. Não altera em nada a vida de nós, mulheres. Ao contrário. Eu tenho pensado se a gente não tem dado um falso recado para nós, mulheres. E não é à toa que, nos 10 anos da lei Maria da Penha, os dados assustaram a gente, foi um tapa na cara. Primeiro, o dado do mapa da violência de 2015, que traz para a gente que há uma diminuição, mas uma diminuição para mim, pequena, da violência contra as mulheres e do feminicismo das mulheres brancas, aumenta das mulheres negras e aumenta o dado de violência no Brasil. Para mim, foi o tapa que a gente precisava levar na cara para acordar e dizer que essas políticas que a gente faz não fazem nem cócega nesse Estado patriarcal. Então, a gente tem a primeira política foi a constituição das delegacias de mulheres e, se hoje a gente vê o aparato das delegacias de mulheres, tem mulheres que chegam para a gente e falam que prefiram ficar sem registrar a violência vivida do que vivenciar um segundo momento de violência que é a representação e muitos espaços das delegacias de mulheres. E fora que as políticas que a gente constitui, esse Estado é tão perverso com as nossas vidas que o que ele consegue colocar ao nosso dispor são alguns centavos que caem do cofre público. Não é nada mais do que isso. Todas as delegacias de Minas Gerais estão sucateadas. As delegacias de mulheres muitas vezes não têm sela, as delegadas não têm armamento, não têm arma, não têm algemas para dentro da delegacia. É um caos. Em 2013, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa no Mato Grosso do Sul, onde eu visitei todas as delegacias de mulheres no Mato Grosso do Sul. era de chorar. Você não sabia se você chorava com o número de casos de violência contra as mulheres ou se você chorava com os relatos que as delegadas traziam para a gente da precariedade do trabalho que elas tinham. E agora não é diferente do que a gente vive em Minas Gerais. se hoje vocês chegarem na delegacia de plantão de mulheres aqui de Belo Horizonte, a única delegacia no estado de Minas Gerais que funciona 24 horas, vocês não vão ter lugar para sentar. As cadeiras não têm encosto. Você vai chegar agora às 7 horas da noite, você só vai ser atendida lá para às 10h30 da noite. E olha que eu estou fazendo um prognóstico para baixo. Não queiram ter sede porque não tem bebedouro na delegacia de mulheres. Essa. E por que eu estou aqui falando da delegacia de mulheres? Porque a delegacia de mulheres foi a primeira política pública em 1985 que foi constituída. Na época, não era essa política pública que as feministas que estavam na luta gostariam de ter constituído. Não era essa discussão que o movimento feminista fazia. A delegacia surgiu de um outro formato. Mas ela foi a nossa primeira política pública. Logo depois a gente tem a constituição da lei 9099 que não era uma lei específica para as mulheres. Era uma lei de criação dos juizados criminais especiais. E que, como a gente não tinha uma legislação, ela ficou subordinada a 9099 que é essa lei de criação dos juizados. E é uma coisa tão louca porque os juizados eles trabalham com pena de pecúnio e de prestação de serviço. Se você pega a lei 9099, em lugar nenhum, você pode esmiuçar, e quando eu fiz minha especialização na João Pinheiro, eu estudei essa lei 9099, a lei Maria da Penha e a Constituição das Delegacias de Mulheres. você não vai achar lá na lei 9099 pagamento de cestas básicas. Não está escrito no teor da lei. O que que os homens autores de agressão que caíam nos juizados criminais pagavam por unanimidade? Cestas básicas. E o absurdo ainda é maior porque quando foi constituída a lei Maria da Penha, se vocês lerem a lei Maria da Penha, ela vai falar que não pode se aplicar a lei 9099 e nem o pagamento de cestas básicas. Mas de onde que a lei Maria da Penha tirou o pagamento de cestas básicas? Porque ela está lá se referindo na lei 9099. A lei 9099 não fala nada disso. Mas a lei Maria da Penha teve que afirmar para o Estado que não poderia ser utilizado, porque ela deveria ter falado, não aceita-se o pagamento de pecúnio e nem de prestação de serviço. Mas ela teve que registrar no seu corpo que não era permitido o pagamento de cestas básicas. É desse contexto que eu estou falando do campo da não nem cosquinha no Estado patriarcal, porque o tempo todo não nos é remessado a lógica do campo doméstico. Cesta básica, você está falando de comida, você está falando de uma coisa que a gente compra para levar para as nossas casas. Inclusive, os homens à época usavam muito desse lugar com as mulheres porque ele falava agora eu tenho que pagar três cestas básicas, a cesta que eu vou ter que pagar porque eu te bati, essa cesta vai faltar em casa. Por que vocês acham que as mulheres burguesas, as mulheres brancas de classe alta, usavam a lei 9.099? Não usavam. Então, as mulheres da classe empobrecida sentiam na sua pele por duas vezes. Sentiam na pele porque apanhava, sentiam na pele o escárnio do seu companheiro quando dizia para ela que faltaria sua cesta básica em sua casa, e sentiam na pele a falta de fato dessa cesta básica que ele ia pagar pelo seu serviço. E agora, desde 2006, nós temos a lei Maria da Penha. Se a gente pegar os registros dos juízes que vão analisar os processos da lei Maria da Penha, não tem como não chorar. Não tem. Não tem outra saída. não sei se vocês vão lembrar do juiz, inclusive do juiz da minha cidade, que virou um... Ele foi para a mídia internacional, nacional, quando ele, ao indeferir uma medida protetiva de uma mulher da minha cidade, de Sete Lagoas, ele indefere dizendo que não podia deferir aquela medida, porque ele tiraria a autonomia do homem, porque, remetendo aos primórdios, tínhamos que saber que Eva é que tinha atentado Adão e que todo o escárnio que a gente vive na sociedade, então, devia à situação da Eva que tinha causado o caos, então, que ele não tinha como deferir essa medida protetiva. Isso foi no início da Lei Mereda Penha, agora, dois anos, atrás, um ano, nós tivemos, e outro dia eu brinquei numa mesa, e vou brincar com vocês, até porque é bom que nós temos uma deputada aqui que pode me proteger, qualquer coisa. O juiz de Betim, ele defere a medida protetiva, o mínimo que se pode deferir de distanciamento do companheiro, do parceiro, autor de agressão de sua mulher, de 200 metros. Ele defere medidas protetivas de dois metros de distância e tem a coragem, porque, para mim, é a desfaçatez, dá coragem, usar de coragem, de dizer que ele defere de dois metros, porque dois metros é a distância entre um quarto e outro. Nós tivemos o juiz do Mato Grosso, acho que foi essa semana, o juiz de Mato Grosso, indeferindo uma medida protetiva, dizendo que a mulher tem que ser mais protagonista, mais forte e bater com mais força. Se ela não bateu com força no companheiro, é porque ela queria, de fato, fazer mimimi e fazer a justiça não caminhar. essa é a nossa lei máxima, que é a lei Maria da Penha, e que se a gente for fazer um estudo das medidas protetivas, e uma coisa muito louca, porque a lei Maria da Penha virou muito mais uma questão de medidas protetivas, eu até entendo que a lei quer trabalhar com outros mecanismos, que não seja o mecanismo. Eu também não sou defensora do aprisionamento, que tudo tem que mandar para a cadeia, não estou fazendo aqui essa defesa. Mas não dá para a gente ficar passando falsas expectativas para as mulheres. Eu não consigo mais trabalhar na ideia se uma companheira minha vir me dizer, dependendo do lugar que ela está morando, eu não sei se eu tenho coragem de dizer para ela que ela deve registrar uma ocorrência policial, que ela tem que ir na delegacia fazer uma representação. Estou aqui abrindo meu coração para vocês. Não dá. Nós estamos vivendo uma situação no Vale do Jequitinonha de doer o coração. A gente está perdendo muitas mulheres lá. Porque a lei é nacional. Então, se eu falo que é uma lei que veio proteger as mulheres, eu estou falando que essa mulher, essa defesa é lá em Araçuaí, é lá em Berilo, é aqui em Contagem, é aqui em Belo Horizonte, é na zona rural ou na zona urbana. Quando eu falo que é uma lei de defesa, não dá para a gente categorizar defende quem. E é o que o mapa da violência trouxe para nós. Que, aonde essa violência está crescendo? onde é o maior número de feminicídios? Onde, quando o mapa fala que diminuiu um pouco nas mulheres brancas, se você cruzar, ele diminuiu em alguns lugares, que são nos municípios acima de 200 mil habitantes. Vamos pegar o caso de Minas Gerais. Quantos municípios de 200 mil habitantes têm Minas? Deve ser 5%, 2%. Acho que 80 e tantos por cento dos municípios de Minas Gerais são abaixo de 20 mil habitantes. Quando se fez alguma coisa ainda no campo do Estado, foi no governo Dilma, no governo Lula e diminuiu um pouco no governo Dilma, quando você pegava o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher em Minas Gerais, do governo federal, onde o governo federal investia, você pegava o termo de referência, a prioridade da criação dos mecanismos, que são os centros de referência da mulher, as promotorias da mulher, as defensoria, eram nos municípios acima de 50 mil habitantes, nos anos de 100 mil habitantes. Sendo que a maioria das mulheres moram nos municípios de 20 mil habitantes. E eu estou dizendo da Lei Maria da Penha para todas. Então, como que é isso? E quem está nesse Estado, alimentando esse Estado patriarcal? Quem são os nossos prefeitos? Quem são os nossos deputados? Quem são os nossos governadores? Quem são os nossos secretários de segurança pública? Quem são os nossos secretários de finanças, planejamento? Um bando de homens. um bando de homens e que vão definir as estratégias de enfrentamento a esse tipo de violência. Faz um mapeamento rápido. Vamos olhar aqui na região metropolitana. Quantas prefeitas nós somos na região metropolitana Amarilha? Sabe? Não, Itabida é vice. Eu não lembro de nenhuma. Vocês sabem alguma, prefeita? Qual mais? Vespasiano e Riacima. A região metropolitana formal é a grande BH. São 30 e poucos municípios. 34 municípios. Duas mulheres. Vai nessas prefeituras e procura saber quem são os secretários. Quem? Qual o gênero? Vamos falar. Qual o gênero da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento? É quem manda no dinheiro. Política pública se faz com recurso público. Não há nenhuma mágica. Nós, mulheres, ainda não descobrimos nenhuma mágica de fazer política pública para nós sem recurso público. Aí, quando chega no mês de março, você não consegue falar com uma coordenadora da mulher desses municípios. Porque estão todas enlouquecidas construindo o mês de março, desde o dia primeiro de março ao dia 31 de março, com 10 mil atividades. atividade da beleza, cabelo, unha. Eu não aguento mais, já vou dizendo, se alguém gostar do que eu estou falando, não me convidem para falar sobre a autoestima. Cara, é a coisa mais agoniante no mês de março as pessoas nos chamarem para falar sobre autoestima. A gente até inventa. Vamos falar de autoestima dentro do modelo capitalista. Aí, a gente vai falar de outra coisa, de menos autoestima. como diz a professora Cláudia, ela usou um termo que eu achei fantástico, que alguém usou para ela, que nós, mulheres, gastamos muito tempo lustrando as algemas que nos aprisionam. Não foi isso que ela usou no primeiro dia? Pois é, essa bendita autoestima que nos chamam no mês de março, essas benditas oficinas de embelezamento que os municípios fazem para as mulheres pobres nas comunidades. É uma coisa de louco, não dá mais. Eu brinquei, eu não brinquei com vocês quando eu não estou boa para falar nesse tempo atual. Porque não dá mais para ouvir essas porcarias que esses homens falam. não dá mais para viver nesse sistema onde, gente, a gente não está escapando em momento nenhum. Estão nos silenciando em todos os momentos. Em todos os momentos. Eu acho que essa eleição de 2018 vai ser uma das eleições mais difíceis para nós, mulheres. pode até sair um bom resultado. E eu tenho acreditado. Porque eu tenho acreditado que esse modelo machocêntrico, banco, ele faliu. Ele faliu. No dia que a Dilma estava aqui, a Marlise teve uma fala que ela diz o seguinte, pelo menos uma coisa a gente escapou. é que dentro dessa sujeirada que está saindo aí no país, dentro dessas loucuras, nós, mulheres, tivemos baixa participação. Se serve essa coisa para mostrar que nós não estivemos lá. Mas, para mim, nós, mulheres, temos que acordar e não ficar mais tentando se adaptar a esse modelo. Se adaptar a esses modelos nas relações de intimidade, porque a gente também fica fazendo uma ginástica louca para caber dentro desse modelo das relações afetivas. porque a solidão dói, não é legal estar sozinha, mas também tentar entrar nessa calça 38 só serve para nos matar. Não há. Não há outra saída. Então, ou a gente se reinventa, ou a gente se reconstrói, ou não vai dar certo, o feminicídio vai ficar cada vez mais aparente. Porque, para mim, se a lei Maria da Penha está servindo para alguma coisa, se as políticas que a gente tem implementado estão servindo para alguma coisa, é para medir o grau de machismo e racismo que a nossa sociedade é. Para mim, não tem outro, não tem outra, outro termômetro para a lei Maria da Penha. Ela só está mostrando isso para a gente. Eu estive em um seminário sobre a cultura do estupro em São Paulo, há um tempo atrás, e uma pesquisadora trazia o seguinte, uma sociedade machista, ela tem seu grau de violência, mas uma sociedade machista, onde as mulheres aceitam sua subordinação, ela tem um grau de violência menor do que a sociedade que é machista e as mulheres não aceitam o lugar da subordinação. por isso que para mim a violência contra as mulheres não é com as mulheres subalternizadas, são com as mulheres que tentam fazer o protagonismo, são com as mulheres que em algum momento ela se redescobre no seu protagonismo e ela vai tentar sair dessa situação. então para mim os mecanismos que a gente inventou e somos criativas e aqui gente eu gostaria até de dizer da minha tristeza e indignação e quando eu estou assim eu não consigo fazer uma fala diferente que eu não estou aqui jogando por terra as coisas que a gente construiu não estou tentando fazer isso até porque senão eu estaria jogando por terra 23 anos da minha vida porque tem 23 anos da minha vida que eu só lido com violência contra a mulher desde a minha militância sindical da minha militância partidária eu não soube fazer nada mais do que lutar e me reinventar na minha militância como mulher sindicato eu fazia isso enquanto estive filiada a um partido eu estive construindo internamente a questão das mulheres e na minha vida profissional todas as vezes que eu tentei escapulir do tema da mulher e da violência quando por exemplo em 2005 eu fui para a prefeitura de Belo Horizonte eu já tinha sido gerente de uma casa de proteção às mulheres a casa sempre viva tinha sido gerente do bem-vinda sente apoio a mulher e cheguei num momento e falei não dou conta mais de discutir isso fui para a secretaria de planejamento em 2005 chega um projeto bilateral Brasil Canadá para experimentar uma lei de consórcios públicos no país e nós criamos um consórcio mulheres das gerais que é o único consórcio no país que discute a política para as mulheres nessa época eu disse para mim não fujo mais porque quando a gente foge parece que pega a gente na esquina então descobri que não dá mais para fugir desse tema então não estou aqui para desconstruir a luta das companheiras tem companheiras aguerridas fantásticas fazendo histórias construindo políticas interessantes mas são lutas de companheiras são lutas de companheiras há pouco tempo a gente foi pego de surpresa por uma situação de quase que a delegacia de mulheres de Belo Horizonte seria tirada a sua especificidade ela ia virar secretária acabaria com as divisões que tem na polícia civil e a divisão mulher idoso e deficiente que é a divisão que trata da questão das mulheres ia virar um monstrenguinho que ia tratar de meio ambiente mulher criança papagaio periquito e aí a gente ficou sabendo mobilizou com a deputada Marília Campos fomos conversar dentro do estado e parece que conseguimos barrar essa questão o decreto já estava no forno e parece que a gente conseguiu segurar essa situação porque vocês imaginam se acabasse com a especificidade da delegacia de mulheres da capital porque chutam quem tiver dado muito quem é muito ligado a dado segura a onda mas a maioria quantas delegacias vocês acham de mulheres que tem no estado de Minas Gerais nosso estado tem 853 municípios quantas delegacias vocês acham que a gente tem em Minas Gerais 71 delegacias quer dizer 7% mas um 7% meio camuflado porque 6 é aqui dentro de BH então 71 menos 6 65 municípios tem esse dado para mim não é um dado muito confiável por quê porque nós sabemos que muitas delegacias sofreram junções por exemplo a delegacia de Nova Lima sofreu uma junção delegacia geral com delegacia de mulheres com uma única delegada para resolver tudo e com certeza nessas 71 eles estão contabilizando a delegacia de Nova Lima então não é um dado para mim confiável porque para mim delegacia de mulheres é uma delegacia especializada que só trata da questão dos crimes de mulheres se tem um outro um outro puxadinho junto para mim não é delegacia especializada então além de ser 71 municípios só 71 municípios não 65 porque Belo Horizonte tem seis delegacias de mulheres ainda não é um dado confiável então para mim dentro do Estado a gente tem fracassado as políticas de mulheres dentro do Estado tem fracassado e muito você vai ter picos até porque o Estado é formado por servidores e servidoras públicas né da sua maioria concursadas pelo menos é o nosso desejo e no concurso não há a especificidade um concurso que as técnicas que irão para o 100 de referência da mulher deverão ser feministas né ao contrário até quando nós mulheres dentro do Estado nos afirmamos como feminista a gente é vista como um bicho esquisito é como se a gente estivesse fazendo militância dentro do próprio Estado então você monta por exemplo uma das políticas públicas são os centros de referência da mulher são mínimos também no Estado de Minas Gerais você vai qual que é a característica então você vai ter lá advogado assistente social e psicólogo como se essas categorias tivessem na sua base de formação algum conteúdo sobre gênero ou sobre violência contra a mulher ou sobre os mecanismos de enfrentamento à violência você não tem então você vai por isso que eu falo que para mim foi uma uma luta um pouco perdida com relação às feministas que na década de 80 entraram para o aparato estatal primeiro porque se você está dentro do Estado a briga é tão intensa para você fazer a luta lá dentro que você ou adoece ou você vai embora gente vocês tinham que ter me controlado mais gente já são 19h24 então já tinha que ter chutado a bola para vocês aí desculpa então eu só só para a gente então fechar essa questão e eu acho que vamos abrir porque o tempo é diferente para quem fala e para quem ouve e é verdade a gente está aqui parece que falou cinco minutos não tem louco é por isso que eu venho falando que a gente não faz cóssega outro dia eu perguntei a Marlise Marlise a saída é a gente dar uma debandada do Estado vamos todas para a rua de novo vamos só para a rua e aí ela me fala assim não Irmelinda eu acho que temos que fazer a luta da rua mas nós temos que fazer a luta da despatriarcalização do Estado para mim eu acho que é uma das lutas mais difíceis mais dolorosas e mais adoecedor enfim vamos lá chutar a bola para vocês e continuar o bate-papo obrigada já ligou? boa noite a todas eu sou Edneia eu sou estagiária de direito e por coincidência estou estagiando lá no NUDEM lá no NUDEM eu falo assim que a gente está na ponta o que ela falou ali o que acontece a mulher chega lá são quatro horas de serviço eu em média a gente consegue atender razoavelmente eu só eu cinco a seis mulheres vítimas de violência elas relatam para a gente dois tipos de violência só para a violência em casa quando chama a viatura outra violência que ela se torna a sofrer quando ela consegue até a delegacia mais uma violência que ela volta a sofrer aí vai lá e pede a protetiva quando ela consegue pedir aí tem que voltar e tem que fazer o seguinte ela tem que convencer o juiz que ela precisa da protetiva ele tem que entender que ela precisa aí ela volta para a gente e vem falando assim posso já passei por isso já passei por isso já passei por isso eu tenho que vir aqui reclamar e não sei o que já teve caso da mulher chegar lá e falar não ele agora está bonzinha vou tirar não vou fazer isso mais não e tal a gente orientada a conversar com essa mulher e falar para ela não tirar a medida protetiva vamos voltar que semana que vem então a gente fala isso para ela e aconteceu um caso muito interessante que eu queria falar aqui que eu falei para ela não fazer isso esperar passar o carnaval e tal era festa e tudo e ela foi embora na sexta-feira depois do carnaval estou lá sentada ela chega está atendida por outra e me conheceu ela falou olha que bom encontrar a senhora aqui sabe o que aconteceu comigo ainda bem que eu não tirei eu falei por quê olha meus braços e meu olho ela tinha levado seis facadas uma delas atingiu em cima dos olhos dos olhos dela e falei e seu marido está preso por tentativa de homicídio e agora o que eu vou fazer ele vai sair de lá ele vai me matar agora imagina ele vai sair de lá e aí o que a gente vai fazer outra tristeza é ter que falar para essa mulher que essa medida protetiva só vale a partir do momento em que o seu agressor foi citado e quando ele não é citado ela vai e pergunta para a gente e até eles receberem essa intimação como é que eu vou ficar então de que jeito que eu estou aí eu sou obrigada a falar para ela infelizmente você está descoberta porque a lei é assim a bandida protetiva só vale quando você está com a sua na mão e ele recebe a dele devidamente citada isso aí para mim é uma lacuna na lei e como é que a gente responde para essa mulher eu já fui vítima de violência eu fui uma das primeiras mulheres a ser atendida pela casa bem-vinda hoje estou aqui estou em pé vencer a vida vencer tudo graças a Deus e quantas que não conseguem dói eu já vi amigas morrendo eu já vi isso dói e dói muito então o que a gente faz com essa lei que só depois que o sujeito é citado e essa mulher vai morrer como é que a gente vai fazer com isso isso me dói e me dói muito se alguém puder ajudar me dar essa resposta eu vou ficar muito satisfeita boa noite meu nome é Miriam eu sou professora sou quilombola sou amiga da Edneia a gente fez curso de defensora pública juntas e faço também agora o curso de estagiária lá na defensoria pública e fiquei refletindo muito especialmente a partir da aula de hoje quando o defensor que ministrava a aula dizia do quão difícil se tornam as coisas quando elas chegam no judiciário por causa dessa interpretação subjetiva dos juízes muitas vezes e vem muito de acordo com seus relatos eu queria saber e também dia desse presenciei uma fala presenciei se é algo que foi eu vou considerar minimamente como perda de tempo que foi uma palestra sobre representatividade feminina lá na Câmara em que vieram chilenas, italianas enfim mulheres de outros lugares mas não foi apontada nenhuma solução para a gente falar de representatividade feminina dentro da nossa política mas esse seu histórico acredito eu talvez nos dê condição a partir de sua fala de refletir nós temos problemas pontuais graves e aí quando você fala do quanto o feminismo talvez não tenha dado certo a gente não vai dizer que não avançou talvez ele tenha percorrido caminhos que não conseguimos obter êxito como analisar essa questão nós temos problemas de representatividade na política nós temos problemas de falha de representatividade dentro do judiciário que é o caso que eu estou trazendo e na semana passada falávamos aqui como as mulheres são a maioria dentro das academias e aí na sua visão qual que é a solução para a gente cobrir essas lacunas para a gente efetivamente sermos protagonistas dentro dessas demandas porque se tem a formação se tem o cabedal eu faço mestrado em Brasília em povos e comunidades tradicionais a maioria dos componentes do grupo são femininas são mulheres e cadê para onde nós vamos depois dessas formações e dessas capacitações todas queria ouvir um pouco sobre isso de você boa noite primeiro eu queria dar parabéns pela exposição da senhora o meu nome é Michele eu sou mestranda em direito da Universidade FUMEC a minha defesa de dissertação vai ser na quarta-feira e eu estudo a descriminalização do aborto no Brasil e tem tudo a ver com a questão da violência a cultura machocêntrica que a senhora falou e a minha eu tenho uma coisa para falar e uma pergunta que tem um pouco a ver com a questão da colega no começo do mestrado eu tive umas aulas com o professor e ele começava as aulas dele falando assim que o direito mata e a gente vindo da faculdade da especialização com um pouco de otimismo a gente não entendia muito aquilo e no decorrer do mestrado e fazendo a minha pesquisa de dissertação eu tive certeza plena de que o direito mata e não só o direito que está na lei mas o direito interpretado pelos juízes que tem a autoridade para decidir sobre as nossas vidas e o direito aplicado pelo poder executivo e eu queria saber da senhora apesar de nós termos uma constituição que prevê um projeto democrático liberdade igualdade ela é extremamente desrespeitada na questão da lógica do aborto a lei é extremamente assassina como a senhora falou porque a criminalização insere milhares de mulheres num cenário brutal de violência dos direitos à saúde e à própria vida eu queria saber assim como a colega quais as estratégias que a senhora pensa para podermos mudar essas questões cotidianamente e é isso obrigada gente só uma correção para mim o feminismo deu bem dando certo para mim inclusive a nossa saída para vencer esse estado e essa sociedade heteronormativa desse modelo é através do feminismo o que eu disse que talvez não tenha dado certo que foi uma estratégia aqui dentro no Brasil quando as feministas entraram para dentro do estado acreditando que ao entrar para dentro do estado elas conseguiriam vencer essa luta que é a luta da despatriarcalização desse estado é esse o lugar porque quando você está no estado você acaba sendo engolida por ele e não faz muitas vezes a luta da rua uma coisa que por exemplo para mim deu muito errado no Brasil foi inclusive num momento que houve muito recurso no governo tanto Lula quanto no governo Dilma para realização de algumas estratégias e que o movimento feminista estava organizado em ONGs e institutos ao buscar ou captar esse recurso para fazer algumas estratégias não conseguiu fazer as críticas necessárias a esse governo quantas feministas companheiras nossas que ficou anos e anos fazendo projetos financiados pelo governo federal não conseguiram abrir os olhos para fazer as críticas necessárias de questões sérias e graves para nós vou dar um porque a companheira falou aí da questão do aborto a gente da rede feminista de saúde tem discutido muito isso que por exemplo as feministas mais jovens ou o pessoal da área da saúde que é mais jovem nunca ouviu falar e nem sabe o que é o paísme já ouviram falar do paísme você que discute aborto lá você já ouviu falar do paísme o paísme era o programa nacional de saúde integral da mulher era o que as feministas que eram ligadas a questão da saúde da sexualidade da reprodução discutiam e fez uma discussão inclusive no pré-constituinte no constituinte constituinte tem palavra de mulher o paísme era a bandeira que as feministas levavam porque elas discutiam que a questão das mulheres não dá para a gente ver só o lado da reprodução nós precisamos ver a mulher como integral então eu vejo a mulher como a questão da reprodução da sexualidade e da saúde e o paísme começou a ser implementado no Brasil na década de 90 você tinha grandes capacitações na época para discutir a questão do paísme e a nossa presidenta Dilma um governo de uma mulher é que você joga a pá de cal no paísme e implanta a rede cegonha e a rede cegonha o que é para discutir a rede cegonha você discute só um campo da mulher que é o campo da reprodução e as feministas fizeram essa é esse é o grande o grande embate hoje porque se você está dentro do estado você acaba se comprometendo com esse estado então na verdade essa incorporação acabou fazendo com que a gente perdesse pautas muito caras para a gente uma das pautas caras para o movimento feminista é a questão do aborto porque quem morre com o aborto no Brasil mais uma vez são as mulheres pobres e pretas as mulheres burguesas as mulheres brancas de classe alta elas vão fazer aborto vão elas vão pagar uma clínica de reprodução e vai abortar agora as mulheres pobres pretas faveladas elas vão fazer o aborto vão com agulha de crochê com talo de mamona com citotec do paraguai e aí o que vai acontecer com essas mulheres se elas chegarem sangrando no pronto-socorro ou numa upa elas vão morrer porque os médicos não vão atendê-lo e é uma pauta caríssima para a gente que a gente não dá conta de travar com a sociedade brasileira não é à toa que quase que a gente perdeu o aborto legal no país que foi uma comissão para mim das coisas mais simbólicas foi a comissão que foi discutir o aborto legal e os homens além de ser perversos homens brancos burgueses e poderosos além de ser perversos eles são muito estrategistas porque eles não foram eles não botaram a pauta de terminar com o aborto legal como uma pauta a ser discutida eles aproveitaram uma discussão de extensão de maternidade para incluir um pedaço no texto para terminar com o abortamento legal no país e como que era a comissão 18 machos e uma companheira fazendo uma luta vocês acham que essa mulher foi escutada em algum momento nessa comissão é desse estado patriarcal e assassino que eu estou falando nós queremos discutir o aborto como questão de saúde pública porque essa mulher que desejar fazer o aborto ela vai fazer ela vai escolher mecanismos agora quais são os mecanismos que estão disponíveis para classe A classe B e classe C então companheira essa questão assim eu não estou dizendo senão eu teria estava também negando a minha história a questão é a entrada das feministas no aparato estatal e que para mim no estado de que o nosso estado é sexista racista e classista ele não faria a gente sobreviver então o erro eu hoje eu acho que foi um erro nessa nessa questão quais são as nossas saídas para tentar soluções para essas lacunas primeiro que eu acho que a gente está acordando a gente tem voltado para as ruas e a gente tem voltado a fazer uma coisa que o feminismo fez muito na década de 70 e 80 no Brasil que é as mulheres se reunirem as mulheres conversarem a rede feminista de saúde por exemplo a gente ficou capengando aqui em Minas por muito tempo ela teve uma efervencência inclusive em planos nacionais e tal e aqui em Minas ela deu uma caída e agora a gente está conseguindo retomar o trabalho da rede feminista de saúde se a gente olhar para Belo Horizonte a gente já teve muitos movimentos fantásticos de mulheres movimentos feministas o Musa que era que era o movimento isso o MPM que está aí o MPM ainda sobrevive mas muitos movimentos de mulheres movimentos de mulheres negras e que foi desfalecendo porque as companheiras foram porque também nós mulheres precisamos sobreviver também né gente e aí nessa luta muitas vezes de sobrevivência você vai sendo cerceada tem hora que você tem que escolher e eu acho que a gente viveu muito tempo escolhendo sobreviver e agora a gente está vendo que agora agora em pleno 2018 não está dando para sobreviver mais não ou a gente volta para a rua ou a gente volta para fazer os nossos pequenos grupos reflexivos e de criar estratégias ou nós não vamos sobreviver eu tenho apostado que a estratégia nós vamos começar a construir inclusive para essa questão do plano das candidaturas para 2018 eu acho que uma das estratégias é como que nós vamos nos organizar para de fato vencer a batalha das gravatas outro dia no encontro da partida a gente fez esse grito né mulheres acho que mulheres no poder para baixo as ditaduras das gravatas nós estamos dando um recado ou nós vamos ficar com uma representação com uma assembleia legislativa de 70 homens 71 homens brancos nos representando que são incapazes inclusive de comparecer ao plenário no dia de votação onde transformaria a comissão especial de mulheres em comissão permanente uma coisa mais simbólica né Marília lá como diz ela que sorte que eu não estava de salto alto ela corria lá conversava com o deputado Rogério que estava na mesa corria conversava com o deputado e ia dizer o que não sei o que para tentar garantir coro e não conseguimos votar porque faltou um coro de quatro eu acho que uma das estratégias vai ter que ser isso não dá para ficar mais com discutindo só com o homem não lamento homens o modelo de você está falido estou querendo construir uma sociedade só de mulheres não gente não é isso estou querendo falar que esse modelo é falido tem homens que já despertaram para esse essa verdade estão tentando se organizar nas novas masculinidades nos novos modelos de masculinidade eu estou dizendo eu estou fazendo uma denúncia desse modelo hegemônico boa noite boa noite boa noite para todos boa noite doutora Hermelinda sim Hermelinda só não é só não é doutora mas é Hermelinda é porque eu cheguei atrasada então eu não vi a primeira apresentação eu anotei aqui doutora primeiro meus parabéns que é a primeira vez que eu ouvi uma pessoa com coragem de dizer aquela fala que você que a senhora teve não aguenta mais ser convidada para falar sobre a autoestima gostei muito disso porque é chato demais a gente ficar ouvindo só isso e outra fala que eu gostei demais também sou Ana Martins sou de Birité outra fala que eu gostei muito que também foi da primeira da primeira palestrante da doutora Cláudia falando que nós passamos muito tempo ilustrando a nossa algema e hoje a senhora falou de novo essa fala foi bom demais porque eu vinha pensando eu estou sempre incomodada com o jeito que a gente conduz a situação para ser uma mulher de fato guerreira e não conseguia encontrar a palavra certa então quando a doutora Cláudia usou essa expressão que nós passamos muito tempo ilustrando a nossa algema aí eu fui entender e uma fala que eu não esqueci muito obrigada por falar isso de novo que eu acho que é isso mesmo e eu frequento vários programas dessa natureza e programa não evento né dessa natureza e vejo falar muito pouco em solução está sempre se falando 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 deve ter uns dois anos que eu frequento quando não é aqui é lá no no ministério sempre esses eventos falando sobre a mulher e eu vejo muito pouca ação então eu eu estou me colocando à disposição que quando tiver ação me convida não deixa de me convidar eu eu faço minhas palavras da edneia a gente está precisando de uma receita para poder ser atendido nos direitos da gente porque a gente onde a gente vai a gente não encontra nos meios que se fala que são que é para nos atender a gente não encontra resposta a gente fica perambulando de um lugar para outro então eu também estou precisando dessa resposta muito obrigada boa noite o meu nome é Mônica e eu queria falar duas coisas a primeira é quando você coloca que com as mulheres subalternas não acontece a violência eu acho que ser subalterna já é uma violência ela está nessa posição de subalterna é uma grande violência então eu acho que acontece eu acho que muitas vezes não vou dizer até mais porque as outras perdem a vida mas também elas perdem a vida de outra forma perdem a vida no sentido de existir mesmo como gente como sujeito como protagonista e uma coisa também que eu fico assim que me incomoda muito é a questão de quando falo assim a gente não pode ficar discutindo só com homens porque tem as mulheres está encucado nas mulheres também esse pensamento machista então as mulheres apesar de ter um corpo feminino o pensamento dela na nossa sociedade é um pensamento que exclui a mulher é um pensamento que fala o seguinte eu não vou ter mulher eu não quero uma médica mulher eu não vou ter um personal treino de mulher então essa parte quando a gente fala a gente não pode pensar só na questão do corpo a gente tem que pensar na questão do que representa as falas as atitudes do ser humano tanto homem quanto mulher porque a mulher ela é a maioria ou é quase acho que ela é a maioria a mulher tem mais mulheres do que homem e no entanto ela não consegue se eleger ou ter uma representação em qualquer tipo de lugar dentro do direito uma representação em qualquer lugar de poder ela não tem condições de ter essa representação e a questão também é muito ligada da própria mídia que trabalha em cima de ridicularizar as questões feministas então quando você fala que é feminista você já é ridicularizada nossa lá vem aquela chata inclusive pelas mulheres lá vem ela com os mimimis ai que preguiça desse papo e a mídia ajuda a trabalhar a trabalhar isso e a mostrar que é isso mesmo não mostra qual que é a importância o que que essas feministas estão buscando por quê então é uma questão séria é muito maior do que apenas falar assim é uma questão patriarcata visando o homem no corpo do homem é uma questão social e humana que é no Brasil e em vários outros países então a tendência é essa ridicularizar como está ridicularizar a Marielle a Marielle colocaram ela como mulher de bandido como filha até filha do Beira Mar saiu que ela era filha do Beira Mar então assim para acabar com tudo que ela constrói então tudo que as feministas constroem tenta minar isso desqualificando mimimi mimimi vou substituir provisoriamente assistente boa noite meu nome é Graziane eu tenho um projeto social com umas amigas a gente conversa com adolescentes sobre feminismo e a violência que as mulheres sofrem é um tema muito caro para nós no projeto a gente acompanha muitos índices que saem de BGE e dos 10 anos também a análise que foi feita dos 10 anos da lei Maria da Penha e uma coisa que me deixa que eu queria até perguntar e ver se alguém às vezes compartilha o que me pergunto com relação a gente não ter diminuído os índices de violência com a lei pelo contrário ele até aumentou em algumas populações como o caso das mulheres negras se não é uma tomada de consciência dessas mulheres e também dizer um não para esse companheiro se isso está relacionado com esse aumento dos casos inclusive de feminicídio porque eu entendo quando você fala que as mulheres mais submissas não que elas não sofram violência como a colega falou mas elas não enfrentam e aí com o não enfrentamento elas sofrem menos violência e correm menos risco de serem assassinadas e aí é isso eu queria saber se você como pesquisadora da área se pensa que está relacionada a essa que eu chamo de nova tomada de consciência das mulheres se essa nova tomada de consciência tem aumentado a reação mais violenta ainda do homem que não é nova mas que ao invés de diminuir principalmente em populações mais de vulnerabilidade ela tem aumentado é isso eu acho realmente que a mulher ela corre menos risco de ser morta mas eu não acho que ela sofre menos violência inclusive só ela que sabe não só a violência moral como física também ela está sofrendo essa violência física também agora o risco de morrer quando ela não enfrenta eu acho que esse realmente ele diminui já foi três já foi três para o próximo bloco fecha acho que talvez podia abrir o restante e a gente fecha já do novo já são boa noite meu nome é Stephanie eu faço mestrado em direito na UFMG minha pesquisa tem a ver com a não inclusão ou a exclusão da mulher na política no Brasil e eu achei interessante um dado colocar um dado assim é que a gente tende a gente não a sociedade tende a achar que a mulher que é vítima de algumas violências no espaço público na rua por exemplo estupro é aquela que utiliza roupas provocantes e aí eu acho que talvez até muita gente tenha visto essa reportagem a respeito de uma exposição que foi feita com as roupas que as mulheres estavam quando elas foram agredidas estupradas então assim tem umas que são assim gola polo fechado até aqui é quase que uma burca então assim eu não sei o que adianta realmente se realmente adianta ela se vestir de uma forma ou de outra e assim o problema não é esse então assim não adianta ela ser mais ou menos submissa então assim não submissa mas assim se colocar numa posição de subalternidade ou de não vou me colocar em risco eu não sei se realmente adianta assim então queria que você comentasse isso eu quero só fazer um comentário em cima de uma fala acho que é da Cláudia que está sentada ali na frente acho que a a colega ali perguntou qual que é a resposta diante de tantos desafios a resposta certamente é difícil é um processo etc mas eu acho que um dos caminhos talvez o que a gente precise como resposta a tudo que está posto é primeiro olhar de uma forma diferente para a questão e eu acho que uma mudança de olhar importante que a gente tem que fazer é em relação a nós mesmos porque às vezes nós somos também agentes opressores em relação às próprias mulheres acho que todo mundo aqui já passou por situações que por ser mulher foi vítima foi vítima de uma agressão por outra mulher então independentemente de se é homem ou mulher eu acho que a gente tem que ter mais em vista o comportamento não acho que essas questões estão ontologizadas no homem ou na mulher e acho que a gente tem que ter esse olhar e dentro dessas instituições da Assembleia do Executivo do Poder Judiciário tem vozes que oprimem mas tem vozes que emancipam também acho que as instituições em si também não são personificação de determinado discurso há ali nessas instituições assim disputas de significados e a gente tem que entrar mais ciente de que eles podem vir às vezes de lugares inesperados como das próprias mulheres acho que talvez a gente precise fazer essa reflexão para olhar para a questão de uma forma mais complexa acho que é isso então pessoal mais um encerra não sei já estamos quase encerrando aqui o tempo não sei se vocês na verdade algumas questões que vocês apresentaram foram questões inclusive que vocês apresentaram na fala da professora Cláudia no primeiro dia que eu estava eu acho que essa questão quando a gente discute como é esse machismo o machismo não é só dos homens o machismo também é das mulheres primeiro que a gente se a gente vive numa sociedade machista a reprodução vai ser tanto de homens e de mulheres você vai ter homens mais sensíveis à questão da equidade mulheres muito às vezes muito mais insensíveis à questão da equidade agora não é não dá para negar que apesar de ter uma situação colocada de uma reprodução do machismo pelas mulheres quem é o sujeito do privilégio numa sociedade machista são os homens as mulheres podem até reproduzir o machismo mas elas reproduzem inclusive sem nenhum privilégio a não ser quando a gente vai discutir privilégios de raça e de classe aí as mulheres brancas terão alguns privilégios numa sociedade mulheres negras não vão ter numa sociedade classista as mulheres brancas vão ter alguns privilégios as mulheres burguesas vão ter alguns privilégios que as mulheres da classe empobrecida não vão ter mas quem está servindo quem está sendo munido dos privilégios quem está gozando dos privilégios na sociedade machista são os homens e que vamos reproduzir vamos vamos reproduzir inclusive quando a gente começa a dizer repetir questões do senso comum que mulher não vota em mulher e que mulher não gosta se você pegar todas as pesquisas as mulheres dizem que elas votam em mulheres que elas querem votar em mulheres agora vai para dentro dos partidos e vai ver quais são as candidaturas que os partidos colocam para quais os nomes de mulheres que eles colocam para as candidaturas eles já planejam candidaturas não passíveis de voto e aí você vai de fato não votar naquela mulher porque ela não foi colocada para ganhar então ou a gente começa inclusive refazer os nossos discursos a gente também vai reproduzir mesmo não querendo reproduzir eu acredito que na Assembleia apesar de ter 71 homens tem homens que fazem algumas representatividades muito interessantes mas para mim não dá mais em pleno século XXI eu tenho um parlamento mineiro que nunca teve uma mulher na mesa diretora da Assembleia e que tem 71 homens há quantos anos que não tem uma mulher negra eleita para esse parlamento lamento posso ter companheiros fantásticos lá dentro e tenho gosto de muitos deputados mas ou a gente aprofunda nesse contexto nós vamos continuar reproduzindo esse sistema falocêntrico que quem disputa poder e quem está no poder eu